Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o Walter Coelho aqui na área, trazendo aqui um problema envolvendo números naturais. Tá ok? Vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente resolve esse problemazinho aqui. Diz o seguinte, mas antes, eu peço para você que não deixou o seu like ainda nesse vídeo, deixar seu like para ajudar o canal, certo? E aí, aproveita para compartilhar esse vídeo aí com a sua galera, tá ok? Vamos lá. Diz o seguinte, a soma de dois números naturais sucessivos é igual ao dobro da quinta parte do maior, mais 103 unidades. O produto entre esses dois números é de, temos aqui as alternativas. Tranquilo? Beleza, então, é uma questãozinha aqui que envolve sucessão, certo? Tem um número e o seu sucessor. Aqui, temos aqui a soma de dois números sucessivos. O que isso quer dizer? É um consecutivo, tá ok? Então, se um dos números é x, o outro só pode ser o x mais 1, tá ok? Beleza, então, temos aqui a soma desses dois números, x mais o x mais 1. Isso é igual... Isso é igual... Vamos aqui, ó. Isso é igual... ao dobro da quinta parte... O dobro é o quê? Duas vezes alguma coisa. Então, duas vezes... A quinta parte... A quinta parte é 1 sobre 5, né? Algo dividido por 5. Então, vezes... 1 quinto... do maior. Qual o maior aqui, ó? É o x ou o x mais 1? Só pode ser o x mais 1, tá ok? Então, o maior é o x mais 1. Então, fica o dobro da, né? Essas preporções da, de, do, certo? Na matemática, significa multiplicação. Então, aqui no caso, ó, como temos... da aqui e o do bem aqui, ó. Aí você pode ler aqui, ó. Bem tranquilo, ó. O dobro da... Então, vezes... Quinta parte, ó. 1 quinto, certo? Do maior. Então, vezes o maior. O maior o quê? x mais 1. Compreendido aí? Tranquilaço. Mais... Aqui, ó. 103 unidades. Beleza. Então, aqui formamos uma equação onde podemos, aqui, encontrar o valor de x. Então, ó, para resolver essa equação, podemos fazer o seguinte. Pegar, certo? Já eliminar aqui esses parênteses, tá ok? Já que temos aqui uma soma, basta, né, sumir com os parênteses. Ficando aqui, ó, x mais x mais 1. Isso igual, aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 sobre 5. Então, 2 quintos... 2 quintos de x mais 1 mais esse 103, certo? O que podemos fazer aqui, ó? Pegar esse 103 e jogar para o primeiro membro, tá ok? Já que temos aqui, ó, nesse termo aqui, ó, uma fração. Então, vai facilitar e muito aqui, ó. Então, vai ficar, ó... Esse x mais x fica 2x. Aqui, ó, esse 103 vem negativo para o primeiro membro. Então, fica menos 103. Já que temos aqui, ó, esse mais 1. Mais 1 menos 103 fica o quê? Menos 102. Então, já podemos colocar aqui, ó, menos 102 igual a 2 quintos de x mais 1. Beleza? Tranquilo, ó. Esse 5, ele está dividindo esse termo aqui, não é? Então, podemos passar ele multiplicando aqui no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 5 que multiplica isso aqui, ó, que está no primeiro membro. Então, fica aqui, ó. 2x menos o 102. Isso igual... Aqui, ó. O que sobra? Esse 2 que multiplica o x mais 1. Beleza? Então, aqui, ó, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse 5 vai multiplicar cada termo aqui, ó, dentro dos parênteses. Assim como esse 2 vai multiplicar cada termo aqui, ó, dentro dos parênteses, certo? Então, dessa forma, vai ficar, ó. 5 vezes 2x fica 10x. 10x menos 5 vezes o 102 fica 510. 510 igual a, aqui, ó, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2. Beleza, né? Então, perceba aí, ó, que já eliminamos os parênteses aqui, né? Dessa forma, vamos pegar aqui, ó, já que temos aqui uma equação do primeiro grau bem simples, né? Vamos pegar aqui os termos que tiverem x, colocar no primeiro membro. Os termos que não têm o x, colocar no segundo membro. Fica aqui, ó. 10x menos o 2x, ó, vem negativo, né? Aqui vai ficar esse 2. E aqui vem positivo, ó, mais o 510. Tá ok? Então, isso aqui, vamos jogar aqui para cima. Certo? Vai ficar, ó. Hum, 10x menos 2x, 8x, ó. 8x igual a, aqui, ó, 512, né? x é igual a, 512 dividido por 8, igual a 64, né? Já fiz as contas. Então, aqui, ó, já dá 64, ó. Então, né? Encontramos o valor de x, né? O valor de um desses números naturais, que é o 64. Já que, né, o sucessivo dele, né? O sucessor dele é o 65, né? E queremos aqui, ó, o produto entre, né? Esses dois números, o 64 e o 65, né? E, então, dessa forma, aqui, ó, é que vamos ficar, ó. 64 vezes 65. 64 vezes 65 dá igual a 4.160. 64, pode fazer as contas aí, ó, que dá bem certinho, beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, podemos marcar item E. 4.160, beleza? Compreendido aí, ó? Então, é isso aí, ó. Espero que tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui, ó, seu like, compartilha aí com a sua galera Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!